Olá meus olhos e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E pessoal, olha só, saiu o trailer então do GTA 6 A gente vai conferir aqui algumas imagens pessoal Vamos lá, vamos dar uma discutida aqui então sobre o trailer Bom, eu vi notícias que era pra sair amanhã, né, terça-feira, às 11 horas da manhã Deve ter vazado, tem canais aí que postaram o trailer, enfim Então vamos lá, olha só, aqui a gente tem uma imagem da cidade aqui, né Lembrando pessoal que a gente não pode colocar o vídeo aqui, tá Porque por questões de direitos autorais, o vídeo não tem como colocar aqui Aí a gente selecionou então algumas imagens, tá, aqui do trailer Então tá aqui, né, Lúcia, o nome dela Pode ser que seja a protagonista do jogo, não sabemos ainda Tá, ela aparece aqui já no início, né Então tá aí, ó Tá parecendo que vai ser uma protagonista Então tem aqui, ó, ceninhas aqui da praia, né Lembrando que lá no canal do IGN, pessoal, vocês podem encontrar o trailer por lá, tá Foi lá que a gente viu o trailer lá e copiamos as imagens pra mostrar aqui pra vocês Beleza? Olha só Um jogo aí que tá prometendo bastante Muita gente comentando aí sobre o GTA 6 tempos já Tá, alguns vazamentos aí nos últimos dias E agora o trailer que saiu antes do previsto, né Então tá aí, pessoal Bom, por isso, por enquanto é só, pessoal Lembrando que o trailer pra vocês verem lá, vocês podem encontrar aí digitando aí no YouTube Já vai tá disponível aí pra vocês verem, tá Não vou colocar também o link aqui Porque tá bem fácil aí de encontrar aí no YouTube Beleza? Então por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego